E hoje é o tour pela minha cozinha, yeah! Fica ligado aí porque eu vou falar tudo pra vocês Quanto eu paguei nos móveis planejados, quanto eu paguei na pedra, quanto eu paguei nos móveis Então é isso, vem comigo! Já desocupei esse armário, agora faltam as coisas lá de cima da geladeira, tira ele daqui E aqui já tá lotado de coisa, eu não faço ideia aonde eu vou colocar este armário Porque aqui embaixo também vai um armário Oi gente, hoje é dia 16 de abril e olha só, amanhã o pessoal da Mosaico Móveis Vem aqui na minha cozinha pra poder instalar os armários e olha que bagunça, gente, preciso organizar tudo Mas antes, quero mostrar pra vocês algumas coisas que chegou da casa prática, olha só Pra decorar o meu ambiente, porque tem que ter armário novo, mas tem que ter um monte de coisa nova, né? E olha só, vai super combinar com a minha mesa, que é lá da Home Dock Então eu tô muito ansiosa, vou organizar tudo e aguardar o pessoal amanhã, né? Gente, já são 5 horas, o pessoal da Mosaico acabou de sair, vão precisar de mais um dia pra poder instalar Mas ó, já posso ir guardando minhas coisas nesse armário E esse aqui ainda não, porque eles vão precisar de tirar essa parte aqui pra poder instalar o painel Então aqui ainda não dá pra mexer, mas já vou guardar algumas coisas aqui Quando você entra aqui na minha cozinha, é essa visão que você tem A minha cozinha, ela é bem grande Eu preferia ter uma cozinha menor, mas esse apartamento aqui tem a cozinha enorme Então eu tive que me adaptar No meu outro apartamento, se você não lembra onde eu morava, como era e tal Eu vou deixar aqui embaixo o link pra vocês do meu tour antigo do apartamento E vocês vão ver que a cozinha era bem pequenininha Mas em compensação a sala era bem grande Porque tinha um espaço pra poder colocar mesa de jantar na sala E aí eu mudei pra cá, a sala é muito pequena Que também tem um tour logo quando eu mudei Com um apartamento sem decorar, sem nada Assim, um apartamento limpo mesmo Eu vou deixar aqui embaixo também nos cards pra vocês Se quiserem ver como é a minha sala E aí eu pensei, cara, eu gosto muito de reunir os amigos em casa Eu gosto muito de fazer bagunça em casa Eu sou muito caseira, eu não gosto... Eu gosto muito de balada, essas coisas, sair pra esse tipo de coisa, sabe? Eu gosto de reunir os amigos, seja num barzinho, seja na casa de alguém Seja pra um churrasco, seja pra fazer algum tipo de comida, alguma coisa Eu gosto muito disso Então eu vi que essa cozinha ia dar pra fazer algo bem legal E pensando nisso, eu procurei a Mosaico Móveis Que é quem fez os meus móveis planejados E fizeram o projeto da minha cozinha Olha que demais, gente É muito bom quando a marca de móveis se alinha junto com o arquiteto Ou quando o arquiteto é da própria marca de móveis Então, foi muito bacana Porque ela desenvolveu um projeto que ia ser a minha cara Que foi desenvolvido pela Mosaico Móveis É um projeto que eu amei, que eu provei logo de cara Porque acabou que a pedra eu fechei com uma empresa parceira deles Que é a Rangel, Mármores e Granitos E aí, tendo o projeto, algumas coisas eu acabei não fazendo como no projeto Por falta de dinheiro, né, gente? E aí eu vou fazendo aos poucos mesmo Mas como vocês estavam muito ansiosos pra poder ver Pra poder ver como ficou a cozinha, né? Que eu tanto falei e tal Eu vou mostrar pra vocês E algumas coisas eu reaproveitei do meu antigo apartamento Bom, aqui a gente já tem esse móvel Esse móvel é maravilhoso Eu amei, gente Principalmente porque tem um painel rosinha aqui atrás E aqui ficou minha geladeira Que eu trouxe no meu outro apartamento Gente, eu acho geladeira branco lindo Sério, eu sei que tá super em alta a geladeira preta Geladeira inox, geladeira invertida Mas, falar pra vocês Essa aqui, ela me atende super bem Porque ela é pequenininha Cabe todas as coisas Eu moro sozinha pra quem não sabe E, gente, sério Só por causa de uma cor da geladeira, sabe? Tipo, eu não ia trocar uma geladeira por causa disso O forminho, o micro-ondas A airfryer, a misteira Tudo mantém, tudo trouxe E, gente, ficou mara aqui Porque eu consigo fazer todas as coisas que eu quero ao mesmo tempo A equipe da Mosaic pôs mais tomada aqui pra mim Essa cozinha já era cheia de tomada Eles colocaram mais aqui pra mim Pra facilitar meus eletrodomésticos Vocês sabem que eu não sou de cozinhar muito Eu gosto mais de fazer coisa aqui No micro-ondas, na airfryer Tem esses gavetões Esses dois gavetões que eu falo, gente Que é gaveta de bagunça Cabe uma pessoa aqui dentro, tá? Se eu quiser entrar aqui Ficar escondida aqui dentro Ou eu cargo Ou eu e o Tobias Né, Tobias? Vem cá conhecer o pessoal Vocês ainda não conhecem Esse é o Tobias Olha, Tobias Dá oi pras meninas do YouTube E pros moços também Oi, pessoal Gente, o Tobias veio pra cá em janeiro Olha que fofo Meu filho me fazendo companhia Ai, lindo Te amo Eu tô usando realmente, literalmente Pra guardar bagunça É coisa de máquina de lavar Sabe aquelas máquinas de alta pressão? Tem um monte de peça, tá aqui Tem árvore de Natal aqui Tem boi aqui Tem a bolsa do Tobias aqui Então, muita barba Minhas ferramentas Chave de fenda Porque quem mora sozinho, gente Tem que ter essas coisas em casa, entendeu? Tá tudo aqui nos gavetões Além dessas duas prateleiras É claro, tem essas aqui Que são a porta meio basculante Eu acho que chama Que eu coloquei os meus outros eletrodomésticos Então, a gente tem batedeira Liquidificador Aquele negócio de espremer-suco Cafeteira Então, tá tudo aqui E aí de cá Eu coloco meus vinhos Minhas espumantes Minhas taças E aí fica tudo aqui bonitinho E agora a parte mais legal Vem comigo Eu fiquei simplesmente apaixonada por esse painel Quando eu expliquei para os arquitetos da Mosaico Que eu gosto de reunir os amigos e tal E que eu tinha a sala de jantar Junto com a sala de estar E que era bom por causa da televisão Eles falavam Poxa, com uma cozinha grande dessa Dá para a gente colocar televisão sim E eu trouxe essa televisão Do meu outro apartamento Que ficava no meu quarto Eu quase não assisto televisão Então, não ia fazer falta nenhuma Para mim no quarto Então, eu trouxe ela para a cozinha E gente Olha esses porta-retratos Que eu fiz Com a caixinha da pulseira da Vivara Olha só Vocês sabem que eu fui embaixadora da Vivara Por um bom tempo Então, eu ganhei muitas joias E aí eu usei para colocar os quadrinhos Eu tenho mais Quero colocar mais Mas preciso de mais fotos E eu quero padronizar essas fotos Todas branquinhas, né? Porque aqui tem azul Tem amarelo Tem pretinha Então, eu quero ter todas branquinhas Esse painel ficou lindo Eles colocaram uma tomada aqui atrás Para esconder os fios Então, a gente coloca clipe Deixa o clipe passando, sabe? Dia de jogo A gente assiste jogo Aqui nessa televisão Então, fica super bacana Agora, virando para cá É a minha mesa de jantar Essa mesa é maravilhosa Ela é para seis lugares Mas, geralmente, ficam oito lugares aqui Eu preciso comprar mais cadeiras Porque eu só tenho quatro cadeiras As quatro cadeiras eu trouxe do meu outro apartamento A mesa não A mesa é nova Ela imita o Morikahara E ela é da Home Doc Eu amo essa mesa Tá vendo a parede? Ficou toda branquinha aqui atrás Talvez eu coloque um papel de parede No projeto da Mosaico A arquitetura colocou um papel de parede lindo aqui Para ficar bem com cara de sala de jantar mesmo E aí eu gostei bastante Esse daqui eu trouxe lá do meu outro apartamento, hein? E aqui eu estou deixando mais bagunça do Tobias, ó As coisas, as raçõezinhas dele Aqui em cima algumas coisinhas Ainda estou pensando o que eu vou colocar Igual eu falei para vocês, né, gente? Eu sempre fui muito realista com os meus tours, com tudo Então eu não fico maquiando nada É a realidade mesmo É dia a dia mesmo Aqui eu gostei muito o que eles fizeram Eles colocaram essa pedra aqui Fazendo uma ilha O que dá para, como eu falei para vocês Para reunir os amigos Dá para ficar gente aqui Dá para preparar os alimentos aqui Coloquei duas banquetinhas que eu já tinha Que eram rosas E aí eu cobri elas com pelinho Que também tem vídeo aqui no canal Gente, o box de informação aqui embaixo vai ficar lotado E só para lembrar mais uma vez Eu vou falar o preço de tudo no final do vídeo, tá? Tudo aqui o que é o preço Eu não sei agora para falar para vocês Mas eu vou colocar na edição Então no final vai ter o valor de tudo Aqui a minha pia Gente, a lixeirinha que eu ganhei da prática também Eu amo Ela é para banheiro Mas eu amei aqui na cozinha Porque lixo de cozinha eu não gosto Ó, só abrir e fechar Aqui a minha pia Cheia de louça, entendeu? Porque a realidade é assim, né, amores? Isso daqui é também da prática Isso daqui é o meu fogão Ele é da marca Fogatti É cooktop Eu nunca tinha ouvido falar dessa marca Eu nunca tinha comprado nada dessa marca Mas era o fogão mais baratinho que tinha Então é óbvio que eu comprei, né, gente? Vocês sabem que eu não compro nada caro Então eu amei Aqui eu tenho as gavetas normal, né? Aquelas gavetas confessionais Tipo, talher Aqui tipo, copo Aqui tipo, prato Mais prato Aqui eu tenho dois gavetões, gente Eu amei isso Porque aqui eu posso pôr um monte de bagunça, sabe? Tipo, um monte de coisa Aqui eu não tenho o uso constante Esses copos, gente Tem um monte desses copos Tá assim, aí Então eu deixo tudo aqui E aqui são meus Como é que chama, gente? Mantimentos Não sei como é que fala Então tem uma prontuleira aqui Que ficou super bacana, gente Eu amei Tá com mais cara de sala de jantar mesmo Eu coloquei um tapete aqui debaixo da mesa Esse tapete também é da Aruera Home E ficou com mais cara de sala de jantar mesmo E Tobias adora Tudo aqui pela minha cozinha Eu espero de verdade que vocês tenham gostado Porque eu amei Igual eu falei pra vocês Eu gosto muito de receber os amigos aqui Então Ficou tudo de bom Eu gostei Eu amei Eu super indico o pessoal da Mosaico Móveis Pra galera que é de Belo Horizonte De Contagem Até outros estados Eu acho que eles fazem também E é isso Da Rangel Mármores e Granitos Que eu amei as minhas pedras E eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Quem gostou Dá um joinha Compartilha com seus amigos Se inscreve aqui no canal Se a gente vai ter a meta de mil likes nesse vídeo Eu vou gravar um vídeo de tupila Cozinha da minha cunhada e do meu irmão Que a cozinha é toda vermelha Gente É linda Vermelha e preto Então E a gente vai falar os preços de tudo também É lógico Então o desafio tá lançado Eu espero que vocês tenham gostado E é isso Me sigam nas redes sociais Um beijo E até o próximo vídeo Tchau